Bom pessoal, bom dia, tudo bom com vocês aí? Espero que esteja todo mundo bem, né? Todo mundo esteja com saúde, está mostrando essa doença novamente aí, mas espero que a gente consiga vencer mais uma vez aí, tá bom? Pessoal, é o seguinte, eu vou mostrar uns frangos aí que eu tenho aí, vou mostrar mais um pouco da galaria aí, da cocheira, e mostrar para vocês como é que estão os frangos, o quilo do peito torto, com as galinhas cadeirudas, beleza? E tem mais, também tem os pintinhos também, os pescocinhos pelados também, vou estar mostrando os pescocinhos pelados aí no próximo vídeo aí, em continuação desse vídeo aí, eu vou estar fazendo um vídeo também mostrando os pescocinhos pelados lá, tá bom? Então, vou pegar uns frangos aí para estar mostrando para vocês aí, espero que vocês gostem do vídeo aí, e Deus já agradeço a todos por estarem assistindo o vídeo, espero que vocês se alegrem com os animais aí, e tem um frango aí diferenciado aí, né? Tem um frango aí que é uma cor diferenciada, bonito, 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 vou estar mostrando para vocês também aí. Então, pessoal, Deus já, compartilha o vídeo aí, ativa o sininho aí para receber as notificações, dá um joinha aí, um like, beleza? E o mais importante aí, pessoal, é os comentários aí, faz os comentários aí, o que vocês quiserem saber, eu poder estar ajudando, eu vou estar ajudando todos aí. Então, Deus já, quem não for inscrito, se inscreve no canal para dar uma força, para que o canal possa crescer, e a gente possa continuar a estar fazendo esses conteúdos aí, beleza? Então aí, pessoal, vou pegar uns frangos, vou mostrar para vocês aí, a criação aí dos peitos todos com os caldeiros, beleza? Então vá assistindo o vídeo aí, tamo junto, pessoal, é isso aí. Aí, pessoal, o frangão aí, ó. Calma, rapaz. Aí, ó. Feito torto. Isso aqui é mãe dele, é cadeiruda, e o pai dele é feito torto. Aí, ó. Olha como é que está ficando bonito o frango grande. Está meio cismado aí, mas é isso aí, ó. Está vendo? Aí, ó. Frangão, seis meses, cinco meses, pessoal. Perdão. Está com cinco meses esse frango está. E tem um irmão dele ali também, que está menorzinho, mas é tudo com seis meses. Aí, ó. Frangão novo. Isso aqui, ó. Eu tenho quatro frangos. Esse é o irmão do mesmo pai e da mesma mãe. Eu vou estar mostrando para vocês aí os outros aí. E é isso aí, ó. Está vendo? Está meio... É meio arriscado. Aqui eu quase não fico mexendo, né? Mas eles já estão tudo na cocheira, já preso. Não deixa ele solto, não. Para poder não estar brigando. Está bom? Vou pegar o outro lá para vocês verem lá. Frango com... Com cinco meses. O pai é peito torto e a mãe é cadeiruda. Vou pegar o outro irmão dele lá para vocês estarem vendo aí. Beleza, pessoal? Aí, ó. O pai é peito torto e a mãe é cadeiruda também. Cinco meses esses franguinho tão, pessoal. Aí, aí, ó. É meio semado assim, mas dá para... Aí, ó. A mãe é cadeiruda e o pai é peito torto. Cinco meses esse franguinho também, pessoal. Olha a penagem dele aí, ó. Ele é um pouco mais diferente do outro. Ele é um pouco mais marrom. Mas tem as peninhas amarelas, igual o outro que eu acabei de mostrar para vocês aí, ó. O frango vai ficar um forte grande, está vendo, ó. Vai ficar um forte grande o frango. E é isso aí, ó. Cinco meses o franguinho. Tem um outro irmão dele ali, eu vou pegar para vocês estarem vendo também. Uma penagem. Ele dá mais esse meio amarelado aqui. Ele é mais amarelado, quer dizer, na verdade ele é mais... Ele é mais vermelhado do que esses aqui. Aí, ó. O frangão. Cinco meses. O pai é cadeirudo. E a mãe... O pai é peito torto e a mãe é cadeiruda. Beleza, pessoal? É isso aí, ó. Aê, pessoal. Olha esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ele deu menor um pouco. Mas é irmão de pai e mãe daqueles que eu acabei de mostrar. Olha como que ele é bem... Bem amarelinho, está vendo? Amarelinho com marrom, que a gente chama aqui de coca. Olha como é que ele deu bem. Ele está menor um pouco, mas olha só para vocês verem. Olha a penagem do franguinho. Que coisa mais linda do frango, ó. Esse frango aqui eu já tive algumas propostas aí, mas eu não vou desfazer dele no momento, né? Vou esperar ele ficar mais galinho, né? Ele está ali separado com duas irmãs dele, mas por parte de mãe, né? E ele é irmão daqueles que eu acabei de mostrar de pai e mãe, né? Ele deu menorzinho, mas a penagem dele em si, ó. Muito bonita, entendeu? Olha que penagem, coisa mais linda a penagem dele, pessoal. Entendeu? Aqui a gente chama, essa penagem aqui a gente chama de coca, né? E é isso aí, ó. Está vendo? Ele não está tão pequeno, menor que os outros lá, não. É porque os outros lá esticou um pouco mais, mas esse aqui também. Ele vai ficar um frango bom, vai ficar um frango de uns 3 quilos e pouquinho, né? E vai ficar alto também. É que ele é novinho ainda, pessoal. Tem 5 meses o franguinho, né? Está com 5 meses. Mas é isso aí, pessoal. Tem algumas irmãs deles também aí. Devo ter umas 7 ou 8 irmãs deles aqui. Beleza, pessoal? É isso aí, ó. Vou pegar mais uns franguinhos aí para vocês verem ali. Vou pegar um galinho, pessoal, que eu trouxe ele aí. Ele vem de uma cocheira de Campinas e ele é cego de um olho. Mas eu estou recuperando ele, estou dando uns remédios para ele. Eu vou pegar ele para vocês verem como que ele está, beleza? Vou assistir no vídeo aí, pessoal. Quem não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like e faz os comentários aí, beleza? E aí, pessoal, esse aqui, ó. Esse aqui é um ceguinho que veio da cocheira de Campinas, né? E ele é cego, ó. Ele é cego dessas vistas aqui, né? E é um galo muito bom, é um galo de muita procedência. É um galo que ele briga muito nas costas, entendeu? Ele vai muito nas costas, ele é um galo rápido também. Muito bom esse galo. Então, na verdade, os meninos foram fazer uma apresentação com ele aí e ele acabou ficando cego no olho. Mas aí eu peguei para me poder tirar a raça dele, porque eu vi ele batendo e eu vi que ele é muito bom e a briga que ele faz é a briga do momento, é a briga que eu gosto de fazer, né? Assim que eu gosto do estilo da briga, né? Que, na verdade, eu não faço briga de galo. Eu só faço a criação, faço a genética, né? Mas é o estilo da briga dele que fez eu gostar dele, entendeu? Porque ele briga muito rodando nas costas, entendeu? E rápido, né? Mas então, como eu não faço briga, eu só tiro raça, então, tá aí, ó, entendeu? Eu vou tirar a raça dele, vou cuidar dele, né? Eu sei que as vistas não voltam mais, mas eu vou cuidar dele e ele vai ficar aqui na cocheira aqui, entendeu? Se um dia algum criador aí quiser adquiri-lo, depois que eu tirar a raça dele, eu posso passar ele, tá bom? Mas é isso aí, ó, ele é um frango novo, ele deve ter uma faixa de um ano, um ano e meio, mais ou menos, né? Mas é isso aí, pessoal, vou, tô cuidando dele, tô dando umas vitaminas pra ele, comprei já uns remédios, uma citoneurin, já dei bem-pugo pra ele, entendeu? E é isso aí, ó. Bom, pessoal, esse aí é o franguinho aí, é isso aí. Cinco meses, um ano e cinco meses, um ano e seis meses, então ainda é um frangão ainda, beleza? Tamo junto, pessoal. E, ó, pessoal, e aqui tá um frango, frango na verdade não, isso aqui já é um galinho, já. Esse aqui é o godo, esse aqui é o reprodutor godo que eu tenho, né? A minha criação godo vem tudo desse galo aqui, né? Esse galo aqui é um galo de dois anos e pouquinho, que eu adquiri ele da cocheira, né? Do Valdecir Xavier, que é um parceirão meu aí também, muito amigo meu também, que é de Miracatu, e eu adquiri esse galo com ele aqui, na época era franguinho, né? Esse daqui é um godo legítimo. Esse aqui, se eu não me engano, os pais desse galo aqui vêm de Santa Catarina, do criador godo, que tira as raças dos godos, né? E esse aqui é um reprodutor que eu tenho. Assim, eu já tenho bastante frangos e franga dele já, filhos dele, né? E ele é um galinho de dois anos, já dois anos mais ou menos, assim. E quem quiser estar adquirindo esse galo aqui, eu vou dispor dele. Eu vou dispor dele, por quê? Porque eu já tenho muita filha e filho dele aqui. Já tenho filho e filha dele, que eu vou dar continuidade na criação, né? Dos godos. E eu vou estar dispondo dele. Esse aqui é um galinho legítimo, godo, que veio da criação do Valdecir Xavier. O pessoal que não conhece, vai lá no canal do YouTube lá, procura lá, Valdecir Xavier. Vocês vão ver lá a criação dele lá. Ele tem ouro mil, ele tem godo, ele tem cadeirudo. Os cadeirudos que eu tenho também, veio da criação do Valdecir também, né? E ele tem canelinha preta, ele tem capa amarela, ele tem muita criação boa. Então, quem quiser estar visitando o canal lá, é Valdecir Xavier. É da onde veio esse godo da criação do Valdecir. Então, eu vou estar disponibilizando dele. Quem quiser se interessar, depois nos comentários, faz nos comentários aí. Tá bom, pessoal? Então, esse aqui é um galinho godo legítimo, que veio da cocheira do Valdecir Xavier. Beleza, pessoal? É isso aí. Aí, pessoal, mostrando para vocês aí, como é que ficou o cruzo lá do godo com o pescoço pelado cadeirudo. Aí, ó. Aí, como é que já está os pintinhos aí, ó. Está dois meses, né? E nasceu quatro pescocinho pelado e três normal. Eu acho que tem duas franguinhas pescoço pelado e dois machinho. Olha aí, ó. Quatro pescocinho pelado e três normal. Aí, ó. Olha como é que eles já estão ficando aí. Aí, o novo cruzo aí, ó. O ceguinho, o ceguinho que veio de Campinas aí com a cadeiruda. Logo mais aí, eu vou estar mostrando para vocês aí, ó. Quando ela já estiver tirando os pintinhos aí, eu vou estar mostrando para vocês. Beleza? Aí, ó. O ceguinho com a cadeiruda. É o novo cruzo aí que eu vou fazer aí, ó. Muito bom esse galinho. Muito bom mesmo. Rápido. Bate muito nas costas. Briga trancadinho. Perdeu uma das vistas, mas nada que dá para a gente não consertar esse tipo o tipo de brigadeiro a gente conserta. Mas, primeiramente, a gente vai tirar uma raça dele aí. Beleza? Um galinho muito bom. Veio de uma cocheira boa, uma cocheira grande lá de Campinas. E a gente vai estar tirando raça dele com as cadeiruda aí. Beleza, pessoal? Então, fica a dica aí, ó. Vocês que estão acompanhando o canal. Aí, vocês ficam de olho aí. Assim que começar a nascer os franguinhos aí, os pintinhos dele aí, quem quiser estar adquirindo aí, a gente vai estar fazendo o negócio. Tá bom? Mas vamos deixar tirar os filhotinhos, os pintinhos dele aí primeiro, para depois a gente poder estar negociando. Beleza, pessoal? Ele é ceguinho, mas eu vou falar, é muito bom. É um galinho muito bom. Muito bom mesmo. Tá bom, pessoal? Então, ó, quem não for inscrito, pessoal, se inscreve no canal aí, ativa o sininho para receber as notificações. Deixa um joinha e podem fazer os comentários. A gente toma aí para estar respondendo todos os comentários aí na medida do possível. Aí, ó, vamos ver, ó. Vamos ver esse cruzo aí o que que vai dar. É um galinho trancado nas costas, rápido e bom de espora, e bom de espora. É isso aí, pessoal. Vai assistindo o vídeo aí. Tomo junto. Forte abraço. Então, pessoal, é isso aí, ó. Muito agradecido a todos aí por estar compartilhando o vídeo, por estar ativando o sininho para receber as notificações aí da gente aí e os comentários aí. Muito obrigado pelos comentários, né? Estou respondendo na medida do possível todos os comentários aí, tá bom? E quem não for inscrito, se inscreve no canal para dar uma força. Eu estou demorando um pouco, pessoal, para estar fazendo uns vídeos aí porque é o seguinte, eu estou muito atarefado, na verdade. Eu estou muito atarefado. Eu cuido dos galos aqui, entendeu? Estou fazendo a cocheira lá, fazendo uma construção lá em Suzano, né? Eu trabalho também de segunda a sexta também e eu só estou tendo final de semana para estar fazendo alguma coisa, mas final de semana eu vou lá para Suzano, né? E de domingo, às vezes, eu estou indo para Suzano também e ontem não. Ontem eu fiquei com a família, né? Então, eu estou muito atarefado, eu não estou conseguindo fazer toda semana, toda semana fazendo vídeo, né? Mas, vocês me perdoam, me desculpem, mas eu, assim, na medida do possível que eu puder estar fazendo um vídeo que eu estou fazendo para estar falando com vocês, né? Muito obrigado por vocês deixarem eu entrar dentro da casa de vocês aí. Eu só tenho a agradecer por tudo, né? Por vocês aí também que estão dando essa força, né? Por estar compartilhando os vídeos aí, por estar assistindo os vídeos. Eu não recebo nada do YouTube, não. Eu ainda não monetizei ainda o canal, né? Meu canal não está monetizado e eu faço mesmo porque eu gosto também, né? E eu sei que tem muito criador de galo combatente aí e o que eu puder estar fazendo para ajudar nos comentários lá, quem quiser estar perguntando alguma coisa, a gente puder estar ensinando, puder estar mostrando para vocês como é que é aí, entendeu? aí o YouTube está mostrando aí. Tá bom, pessoal? Então, quem não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Deixa o like, o joinha também, é muito importante para o canal estar crescendo. E os comentários também, podem fazer os comentários o que a gente puder fazer, o que a gente puder responder e estar ajudando vocês aí do outro lado, do fundo do coração. Muito obrigado a todos aí e até o próximo vídeo. Tá bom, pessoal? Estou fazendo um vídeo lá de Suzano lá, vou mostrar mais um pouquinho para vocês lá de Suzano, mostrar a obra lá. Então, é isso aí. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo aí. Tamo junto? Fui! Um abraço! Tchau! 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 Tchau!